A Expo Franquia 2019 traz como uma novidade, uma extensa programação de capacitações, oficinas e palestras, programado por dia 9 ao dia 11 de maio de 2019, que vai acontecer esse ano no Pontal, no Lago Sul, com mais de 40 franquias, em torno de 20 franquias, que são do próprio Distrito Federal, trazendo novidades na área de comidas, restaurantes, na área de assessoria, contabilidade, consultorias. E uma coisa, uma novidade, teremos lá, das 15 às 20 horas, um consultor especialista em análise de franquias, oferecendo consultoria de forma gratuita às pessoas que têm um sonho de empreender. A oportunidade, tá? No Pontão do Lago Sul, do dia 9 ao 11 de maio de 2019.